E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês mais uma estratégia da BAT, beleza? Mais um videozinho top de BAT365, certo? Pra vocês estarem aprendendo a lucrar bastante. Esse vídeo aqui é especialmente pra você que tem pouco dinheiro, né? Pra você que pode, né? Que não pode, no caso, que não pode investir muito dinheiro aqui na BAT. Esse vídeo é especialmente pra você, por isso que você tem que assistir até o final e prestar bastante atenção nesse vídeo. Também deixe aí nos comentários, né? Mais sugestões de vídeos aí, sugestões que vocês querem que eu traga aqui no canal. Deixe aí nos comentários, beleza? E aqui na descriçãozinha desse vídeo, cara, vai ter aquele códigozão velho e maroto do Kawai e top, né? Pra vocês, se vocês quiserem ganhar 500 reais pra colocar aqui na BAT365, né? Tudo que vocês vão ter que fazer é baixar o Kawai e inserir o código que vai estar na descrição desse vídeo. O código, galera, esse código é por tempo limitado, beleza? E foi vazado por um criador de conteúdo. E é outro código que eu tô divulgando, não é o mesmo código, beleza? Então baixe já o Kawai, galera. Insira o código que está na descrição desse vídeo e ganhe 500 reais diretamente no Kawai. E se você quiser colocar na BAT aí, 500 reais pra você apostar como você quiser, beleza? Enfim, bora aqui pro vídeo. E se você não é um inscrito no canal, se inscreve aí. Bora rumo a 500 inscritos, certo? Daqui pro dia 25 desse mês, será? Se a gente consegue, então se inscreve aí. E também deixa seu like, beleza? Enfim, bora aqui pro vídeo. Esse vídeo aqui vai ser pra você aprender a apostar. Tipo, você que só tem 30 reais, 20 ou 10 reais, né? Você depositou 30 aqui, mas agora só tá com 10 reais aqui na BAT. Você vai aprender a alavancar essa banca de 10 reais. Porque tipo, galera, 10 reais, se a gente for parar pra pensar, 10 reais é muito pouco dinheiro, cara. 10 reais é muito pouco dinheiro, certo? E o que é que acontece? Mas dá sim pra gente tá lucrando com 10 reais, beleza? Dá sim pra gente tá lucrando com 10 reais, beleza? Então o que é que vai acontecer, galera? Vamos escolher aqui uns jogos. Eu vou pegar aqui como exemplo esses times brasileiros aqui da Série A. Eu não gosto, eu não opero na Série A. Eu já venho falando aqui no... Em time brasileiro, eu já venho falando aqui no canal. Mas vai dar pra gente pegar essa estratégia. E essa estratégia pra 10 reais vai ser em gols, certo? Que é bastante top. Primeiro a gente vai dar uma analisada aqui. A gente vai pegar assim, por quê? Se você vai caçar, galera, principalmente, né? Times que estejam com a odds mais ou menos assim, beleza? Que, quando o jogo tem essas odds mais ou menos assim, de igual pra igual, Significa que tem bastante chance, sim, de dar ambas as equipes marcam. Você vai selecionar 3 times, certo? 3 times, 3 times e vai pegar ambas as equipes marcam, beleza? Ambas as equipes marcam, certo? 10 reais, 3 equipes. Aqui eu peguei essas 3 equipes como um exemplo. Não quer dizer que eu iria apostar nelas, beleza? Mas eu peguei como um exemplo pra explicar a estratégia. A estratégia aqui pra vocês, beleza? É... Certo, galera? 3 times, ambas as equipes marcam. Eu aconselho, galera, a vocês pegarem... O que é que vocês vão fazer? Vocês pegam um joguinho de manhã, um jogo à tarde e outro jogo à noite, beleza? Por quê? Porque jogos, né? Os 3 jogos só em um horário só, vamos supor. Os jogos aqui é tudo 8h30 da noite, né? Então, os jogos só em um horário só, o que é que acontece? É... Acaba que você corre mais riscos. Você corre muitos riscos, né? De... De... De ter aí uma chance grande de perder. Certo? A sua chance de perder aumenta. Certo? Porque é muitos jogos só em um horário só. Então, eu aconselho aí vocês pegarem jogos, os 3 jogos... É... Ambos os jogos em horários diferentes, beleza? E é isso daí, galera. O vídeo foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Esse joguinho aí é pra vocês fazerem de 10 reais. Beleza? Joguinho aí pra vocês fazerem de 10 reais aí. E é isso aí. Não tem muito o que a gente fazer com 10 reais. Certo? E é isso aí, galera. Tamo junto. Certo? É nóis. Também tem outra opção aqui. Que é meio que também, ó... Que é meio também que arriscado, beleza? Eu vou tirar aqui, ó. Pra vocês apostarem de 10 reais. Porém... Como eu falei. É mais arriscado, beleza? Essa opçãozinha é mais arriscada. Certo? Porém dá muito dinheiro. Mas é mais arriscada, cara. Certo? Deixa eu ver. Não. Bora lá botar 5 equipes, galera. 5 equipes. Beleza? Tá aí. Você vai se relacionar 5 equipes. 5 equipes. Tudo favoritas. Tudo favorita. Tudo favorita. Beleza, galera? E é isso aí, galera. Tamo junto. O vídeo foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.